e aí abençoados preparando aí para fazer uma descida segunda descida da vida dos grebeiros de caiaque pois é e a segunda descida com o Danilo que pesca raiz também ó hoje já vai pegar peixe primeira vez vai ser vergonha não esquece do colete é especial né se o cara for usar de de travesseiro aí gente olha três coletando no ninho aqui ó você no Rio bem soriado inscreva-se aí no canal pesca raiz MT tá no Danilo e tenta pegar aspirar por sangue para vocês até giripoca tá saindo na isca artificial traíra sai também dourado e tá bom ontem desceu de a pé para testar por dentro do Rio deu algumas puxada top no lugar que não pega de jeito nenhum então o que significa que tá bom então já peço para se inscrever curtir compartilhar ajudar nós Deus abençoe o seu dia Deus conceda para vocês um dia abençoado e com muitas e muitas bênçãos e com certeza Deus abençoar nosso dia também e vai ter muitas e muitas fisgadas e muito peixe bruto e piraputinha frita na beira do rio beleza tamo aqui junto tamo aqui em Mato Grosso Bora atrás dos Brutos e Deus abençoe a todos ó gente ó dá uma olhada lá ó ó ó dá uma olhada aquele tucano cara que coisa mais linda ó ó cuidando ó a mamãe e aí é bom começar a rodada gente ó promessa de piraputanga na ponta da linha ou de briga pelo menos acho que é pegar lá Danilo que coisa mais linda é isso aí ó é bom hein ó pessoal estilo aqui ó e aí e agora cachoeirão dá uma olhada aqui ó ó um lugar que eu tenho medo cheio de pedra e aí 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 Ai susto ce foi Eu irei Deu mal upshot na tua? Caraca, oi, segura, dourado, olha lá gente, o primeiro veio, o homem do dourado rapaz, olha só o Wilson, quer pegar uns desses lá no Mato Grosso na varinha? Bonito, pô, olha aí gente, vamos pegar um dourado rapaz, oi, aí eu senti firmeza no homem, olha bonito o dourado, não é pequeno não, põe pra dentro, vai lá, aí ó, bonito pra caramba, uns guilos de dourado, 25, 25, só? Achei que dá uns 30, olha aí gente, não é que o Danilo pegou um dourado, que maravilha hein? Nossa, perdi o peixe do mar, velho Olha só o Wilson, que bonito Dourados, tirou o dedo? Tirou o dedo, depois de tanta pisgada é errado? Não, eu perdi umas duas pisgadas Soltar o bichão? Soltar, eu quero fazer uma foto com ele É? Tirar uma fotinha e soltar, vai gente, ó Deixa o Danilo fazer o vídeo dele, vou tentar pegar Deixa ele soltar aí Vou tentar pegar, agora, agora, agora eu quero pegar, vai, também gosta Olha só, garota Deixa você bater aqui um pouco, que isso é o pé no mar E gravando Lugar meio fundo Peguei Aí ó Aí garota Bolou tudo aqui, ó Vai ver Tirei o dedo Que maravilha Primeira pirata-panga do dia Isso, bate aí que já Fica quietinho aqui um pouco Isso Tira uma solta Tirei o dedo Você quer ir pro óleo, gente? Amplitar Vai Virar Putanquinha bonita Ai, gente, ó Até bonita Bonita, bonita, bonita Agora tem que arrumar minha vara, que tá tudo errado aqui Dá um trabalho, parece que é um toco que eu tô tirando Vai Essa aqui vai pro óleo, né? Vai pro óleo Agora tem o frito, né? Vai pro frito, né? Minha goproa esquentou, mas consegui pegar ela ainda ao vivo Ô, Danilo, vai O homem das peras Ó, ó lá Tem frito ou não tem? As peras As pira roda Primeira nas pombas Agora é as peras Ó lá Mais uma O homem tá pescador mesmo É, Danilo, véi Aqui é duca aí, Danilão Mais uma Mais uma Que bonita, hein? Ó Bonita, bonita Gente, vai pro óleo Ó Vibrou óleo Se eu falar pra você que pegou os dois, eu vou usar o nela Pega Bolou a linha toda e pegou os dois Falei pra você, tem hora que não cisga, né? Escapa maior que cisga também Aí, ó Rafael, mais um, galera, ó Ó lá Debaixo do banco Uma isca Pega a outra A isca ficou toda Boleda Tenta pegar a outra aqui ainda Ó Caraca Ó, eu perdi um peixe de couro Hã? Cê é doido Ó que pesca a isca, véi Ô, seu Danilo, vai O homem das peras Ó lá Uns guilos de pera, meu filho Ó lá, tá nem gatilhado uma lá Ó, eu perdi um peixe de pera 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 E aí E aí E aí E aí Peguei E aí Gatou de novo Aí A gata É bom É pegada aqui Esse garoto Mais uma piratanga E grande, ó Grande, grande, ó Ó Só pega o grande, velho Ih, estourou o olho Essa aqui eu tenho que comer Já ia comer mesmo Vamos sair ela já já Deixa eu tirar o Vamos usar o dela aqui E aí Fechou a anzal nela Que a parra nunca Pronto Acho que a bichinha toda no olho Tá aí, ó Mais uma Pegar mais É, pessoal Fizguei o peixe Ui, ó Caraca Bem na beira do mato Quase que peguei Olha aí Pessoal, que lugar bonito, ó Ó Queria pegar o dourado aqui Poder combinar com o lugar E o lugar é bonito, ó O cara fez um serviço bem feito aqui, ó Ó Bonito mesmo, hein E aí E aí E aí Eita Lapa, velho Hã? Cê viu o tamanho dourado? Era dourado? Era dourado? É, era Dourado chamado Piraputanga Hã? Piraputanga Foi aí que eu peguei a dourada Foi aí que eu peguei a dourada Foi lá grande, hein, cara O dourado rolou ali, ó Aqui? Foi Foi aí Mas era grande Grande, grande, grande Perdeu, perdeu Ficou Tudo vazando na braquiara Ó lá Aqui, ó Ó Será que tem aí? Tanto corimba? Tem É, pessoal, agora é a hora mais boa do dia Hora de comer Feito da peixe Nessa cachoeira aqui De MT Pai tava cansado já, com ele ardendo Aí, pessoal Hoje Aqui, ó Rendeu sete Piraputanga E um dourado Eu peguei três E o nosso amigo Pesgador Raiz Danilo Pego 4 Fim dourado Pesgador 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 Vamos lá. 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 Você tá doido. Vamos lá. 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 Vamos lá.